Agora você tem muitas novidades no telejornalismo da TVE. Ao meio de 30 começa o novo programa Canal Aberto, com uma hora de duração e reportagem sobre as principais notícias do dia, da capital e do interior do estado. Entrevistas especiais no estúdio analisam os fatos jornalísticos das últimas horas, com assuntos de atualidade e de interesse público, com serviço, esporte e ainda a previsão do tempo de cada região do estado do Rio Grande do Sul. Você vê diariamente uma ampla agenda cultural e uma coluna com jornalistas especializados em artes. E no jornal 2ª edição, das 7h30 às 8h da noite, você fica por dentro dos principais fatos do dia no Rio Grande do Sul. Com um novo cenário, você terá meia hora de informações, com reportagens variadas e análises sobre os fatos de interesse público. É a TVE aumentando em 100% o espaço regional, com informação jornalística de qualidade diferenciada para todos os gaúchos.